É, diga o Fernando, seu fracão, veja o meu palco, veja o Fernando. Tá gravando ou não? Fernando, aí ó, tamo gravando pra você dizer que eu não tomei. Eu vou desafiar o Marlo, o Marcelo e o Caica. Tá com as minhas jantras, pô. E aí, do céu? Meu Deus, tá muito liêncio, Oswaldo. Muito devagar. Iêêê. O liêncio é de novo, ó. Vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás. Cê babou tudo. Aaaaaaah! Eu também.